Aqui em João Pessoa, ontem, a TV Arapuana divulgou uma pesquisa onde apareceu o nome da deputada, Estela, como uma boa posição, como representante de uma possível eleição, como um nome forte do PSB para a disputa. Estela, seria uma indicação para 2016? É uma das indicações, não é só uma, não. Veja bem, quando se trata de pesquisa, é preciso analisar diversos fatores, mas um primordialmente que eu acho que é fundamental. Como o PSB ainda não lançou de uma candidatura, você não tem ainda o real poder dessa candidatura que ele vai lançar. Por exemplo, qual o poder de transferência de voto que o Ricardo teria ao a gente lançar um candidato, seja Estela ou seja João Azevedo? Nós não sabemos. Então, essa é uma questão que está muito prematura. Eu acho que primeiro a gente tem que resolver outras coisas relativas ainda, a aliança com os partidos, conversar com esses partidos, e aí sim, a gente depois partir para a definição. A aliança então com o PT e o PSB continua? Não estou, não tenho dúvida de que mais do que nunca a gente vai avançar nisso. O Charninho já pediu para a gente ver se se encontra ainda essa semana, eu vou conversar com o Edvaldo Rosas, para ver se nós três a gente dá uma primeira sentada. Eu tenho conversado também com o Éder, que é membro da executiva municipal, enfim, a gente tem conversado, agora não tenho aprofundado essas conversas ainda. E aí E aí E aí E aí